Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Sistema Científico-Tecnológico Nacional constitui um vetor relevante que contribui para a inovação e a competitividade da economia portuguesa e que foi alavancado no âmbito do PRR através das agendas mobilizadoras, constitui um esforço muito significativo de cooperação e parceria entre o tecido empresarial e as instituições de ensino superior e cujo nível de execução o Sr. Ministro já aqui destacou hoje. Gostaria Sr. Ministro de centrar a discussão na análise de um dos principais indicadores de inovação, o número de patentes registadas, cujo objetivo é proteger a propriedade intelectual na área industrial. Na sua primeira intervenção, Sr. Ministro apresentou em passant alguns dos valores relativos ao crescimento deste indicador no ano 2022. Gostaria que nos pudesse detalhar um pouco mais a evolução das patentes industriais, referindo-se possível a coisas das áreas mais inovadoras, e perceber se essa evolução já é ou não resultado do aumento da vitalidade do Sistema Científico-Tecnológico Nacional e já agora que peso se espera que venha a ter na inovação, no desenvolvimento tecnológico, na competitividade e na sustentabilidade da economia portuguesa. Gostaria ainda de saber a opinião do Sr. Ministro sobre qual o contributo deste Sistema Científico-Tecnológico Nacional e da inovação para o aumento da capacidade de penetração das exportações portuguesas em novos mercados. E já agora de que forma se tem comportado o indicador de captação de novos mercados em termos das exportações, uma vez que temos uma perceção que existe um número crescente de produtos portugueses a chegar a um número cada vez mais elevado de países em diferentes contextos geográficos. Muito obrigado.